Uma ações, gente, um homem foi flagrado, olha isso, furtando um carrinho, sabe aqueles carrinhos que às vezes os entregadores de gás, que tem aquele cilindro, ou o pessoal de distribuidora de bebidas, usa muito pra levar as caixas, a população não aguenta mais esse tipo de caso, né? Marcel Mercurio, cadê o Marcel, gente? Já já o Marcel volta trazendo detalhes desse caso, tem as imagens aí? Traz pra mim, por favor, as imagens, olha lá o carrinho que ele leva, me parece ser uma distribuidora de bebidas. O Marcel tá por telefone comigo, a gente perdeu a imagem dele aqui, momentaneamente. Marcel, fala aí, mas que zoio, que espírito de miséria também, vai fazer o que esse carrinho? Fala aí, Marcel. É, Cristiano, aquele tipo daquele rapaz que faz o quê? Só furtar, levar as coisas de melhor. Mas o que acontece? Ele pegou, foi ali, furtou o carrinho, o pessoal fez o quê? Verificou que ele estava, Cristiano. É, pela Câmara de Segurança, verificou que ele estava ali com o curotizinho na mão e pegou ali, então, e quis sair de fininho com o carrinho. O pessoal foi lá atrás dele, o segurança caiu atrás dele, foi lá e viu ele esconder o carrinho no Matagal. Fez o quê? Me mostra onde está o carrinho. Depois disso, dispensaram ele. Tudo isso aconteceu no bairro Tatuquara, Cristiano. Dessa forma, a população não aguenta mais. Fala o seguinte, né? Desse jeito, a gente tem que fazer o quê? Nós mesmos, a nossa segurança. Esse mercadinho já foi escutado várias vezes e eles fizeram o quê, Cristiano? Pegaram, então, e tiveram que colocar um segurança ali para conter esse tipo de furto. Mas um carrinho de um trabalhador é muita sacanagem, né, Clítero? Não existe, né, rapaz? Está demais. Esses dias a gente mostrou aqui, a mulher saiu de roupão de casa de noite, lembra? E foi lá furtar vasos com umas plantinhas à frente de uma loja. Olha isso, gente. Agora, que utilidade teria esse carrinho para esse rapaz? Bom, só se ele fosse vender, né? Para outra pessoa que se submetesse a comprar o material sem saber a procedência. Infelizmente, a gente sabe que isso tem bastante também. Mas está ali, ó, o carrinho tem utilidade? Tem. Para quem usa ele para o trabalho, né? Nesse caso, parece ali, como eu disse, uma distribuidora, possivelmente os funcionários. É, distribuidora, está escrito aqui, ó, né? O banner aqui no canto direito da tela. Para quem trabalha com isso, ótimo, é útil, é necessário. Agora, camarada pegou para fazer um dinheiro, para vender, às vezes, por dezão, quinzão, talvez para sustentar o vício, mas deixa os outros no prejuízo, causa transtorno para quem realmente precisa desse tipo de equipamento aí. Obrigado, Marcel, pelas informações. Já já volto.